Conheci um poeta, escritor e solidário, um livre pensador, vanguarda e visionário. Lá vem proteger florestas, oceanos, os rios e o ar que já não respiramos. Escrevia com alma, com coerência e energia, o tempo ia passando, ninguém o compreendia. E livre de discursos, promessas, teorias, podiam lhe chamar para melhor o definir. Livre pensador, um rico e corogista, um grande idealista, ele era um poeta, um pintor. Um pianista, seu nome não vem na lista, ele era um poeta, um pintor. Conheci um pintor, que pintava aquarelas, criava obras primas e morria com elas. Conheci um pianista, um músico anarquista, que compunha canções, que eram sua conquista. E tocava com alma, sentimento e alegria, o tempo ia passando, ninguém o competia. E livre de discursos, promessas, teorias, podiam se dizer para melhor o definir. Dava sons à vida, coloria a vida, alugrava a vida. Ele era um poeta, um pintor. Um pianista, um pianista, seu nome não vem na lista, ele era um poeta, um pintor. Um pianista.